Alguns analistas dizem, e a meu ver, acertadamente, que o Bolsonaro só conseguiu se eleger porque dominou a narrativa, ou seja, fazer com que o povo ouvisse a sua verdade. Então, mais uma coisa é ganhar a eleição, e uma outra é governar e se manter no governo. Então, quando eu vejo essa foto aqui do Bolsonaro, deitado, todo tranquilo, na sua residência de veraneio da Granja do Torto, enquanto em Fortaleza e no Pará a violência comia, e no Rio de Janeiro havia também outra onda de violência. Um presidente da República, ainda que na sua situação, com aquela bolsa de colostomia, pode se dar o luxo de publicar uma foto dessa, enquanto o país está em chamas? Ou não seria o caso de ele, pelo menos, mandar o seu ministro da Justiça ou o seu chefe de gabinete de segurança institucional para ir ao Ceará, pelo menos, e se fazer notar a presença do governo naquela situação? Eu posso estar errado, mas esta não é exatamente a foto ou a impressão que tem que o presidente da República pode passar num país em situação difícil como esta em que o Brasil vive atualmente. E, principalmente, se a gente se demorar e ver os detalhes desta foto, logicamente, postada por seus familiares na internet. Olha aqui o que diz. Foto postada em rede social de Jair Bolsonaro. Mostra o presidente deitado em um sofá e no chão Beretta Bolsonaro, cachorra de Eduardo Bolsonaro. Segundo relatos de auxiliares, não houve compromissos ou reuniões de trabalho. Se referia ao fim de semana do presidente, no caso, o dia de domingo ontem. Um dos passatempos do presidente disseram foi chupar mangas no quintal do palácio nos fins de tarde. Ao menos um dos filhos do presidente esteve no torto, o vereador Carlos Bolsonaro. Em suas redes sociais, Bolsonaro e os filhos postaram fotos do fim de semana. Em uma delas, o presidente descansa no sofá com o celular na mão. Aos seus pés, na foto, cochila Beretta Bolsonaro, a cachorra do casal Eduardo Bolsonaro, outro dos filhos do presidente, e a Luísa Wolf. Já Carlos, Carlos Bolsonaro, que coordena as redes sociais do pai, postou uma foto dos dois sentados no sofá. O vereador vendo a tela do celular e o pai escutando um áudio em outro aparelho. E tem mais o seguinte, o presidente da república tem que ter seus homens de confiança. Ele não pode chegar e dizer que não indicou ninguém para o Paulo Guedes. E quem indicou o Paulo Guedes para ele? Ele vai entender que o Paulo Guedes foi empurrado na sua garganta pelo sistema econômico, pelo chamado mercado. Eu me lembro do Getúlio Vargas, eu me lembro do Tancredo Neves. Ora, o Getúlio podia até indicar para ministro da economia, alguém da confiança do mercado, ou que fosse bem acolhido pelo mercado. Mas que esse alguém era um homem de sua confiança, e não era só o ministro da economia, que no caso era ministro da fazenda, mas também os seus auxiliares imediatos, sobretudo desse super ministério, que é o ministério do Paulo Guedes. Mas não vem o presidente, e na presença do Paulo Guedes, e de toda a área econômica, naquele discurso que ele fez, nas posses dos presidentes da Caixa Econômica e do Banco do Brasil, ele confessa que está submetido a esse pessoal, sob a alegação de que um político, um presidente da República, não pode indicar, não pode fazer indicação política, ou seja, tem que receber as indicações da área econômica, ou seja, do chamado mercado. E para que foi eleito o Bolsonaro? Esses votos são do mercado, ou são do povo, ou são do país? Ouçamos o presidente. Algo que parecia que não ia acontecer, pela tradição da política brasileira, na verdade, ela se concretizou. E o que é muito importante, e nunca houve em governo nenhum no Brasil, o Sr. Paulo Guedes, assim como os outros senhores ministros, tiveram a liberdade de escolher todo o seu primeiro escalão, sem qualquer interferência política. Os hoje aqui titulares do BNDES, do Banco do Brasil e da Caixa Econômica, escolhemos todos os seus diretores.